Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um plugin muito legal, que ele faz a edição da tela de login. Ele deixa a tela de login mais bonita e personalizada. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês darem like no vídeo e se inscreverem no canal para receberem os próximos vídeos. Então vamos lá? Essa aqui é a tela inicial do WordPress, a tela do admin. Nós vamos aqui em login. Plugin esse aqui, Custom Plugin Page Customizer. Desculpa meu inglês, porque meu inglês é meio ruim, mas vocês conseguem entender aqui, né? É esse plugin aqui. Tem vários plugins, tem um monte de nome diferente, mas o melhor que eu achei foi esse, desse autor aqui, tá bom? Como que a gente faz para editar ele? Ele está instalado, é um plugin de graça, é grátis. Você pode baixar ele direto da loja do WordPress aqui, né? E ele aparece aqui, ó. Em aparência, Login Customizer. Clica nele, ele vai para a tela de edição. Esse aqui é uma tela de edição de um site que eu estou mexendo, tá? É direto mesmo, realmente é uma tela de um trabalho que eu estou fazendo. De um projeto meu. Então essa aqui é a tela do login. A tela de login padrão do WordPress, né? E essa aqui, a lateral esquerda, é a tela do... das opções que a gente tem para alterar. Então vamos lá. Vamos trocar logo. Vamos colocar o logo do projeto. Ela está pequenininha, mas a gente pode aumentar ela aqui, ó. Você pode aumentar a largura e a altura. E aqui embaixo você pode colocar o teu site. No caso aqui, você pode colocar o teu site pessoal ou do seu cliente, se você quiser. Fica a seu critério. Já tem uma cara mais legal para o projeto, né? Aqui a gente pode alterar também a distância do formulário, mas eu vou deixar padrão aqui 5. Já está lá. Agora vamos mudar a cor do fundo, ó. Está vendo que ele está um cinzinho? A gente pode colocar uma imagem ou a gente pode pôr uma cor também. Vou colocar branco. Ó. Ficou mais bacana. Agora vamos aumentar um pouquinho esse formulário. Eu gosto de aumentar ele. Eu sempre deixo com 420. Também aqui embaixo eu diminuo um pouquinho o padding dele aqui, ó. Ele fica um pouquinho menos... Aquele padding enorme aqui, né? Fica um pouquinho mais bacana. Aqui vamos colocar um rádio 10. Vai ficar bem legal aqui. Vai ficar bem top. Rádio 10 aqui, no caso, é a borda redonda, tá? Você pode pôr mais ou menos, se você quiser. Você pode colocar 5 aqui, mas aí você vai ver. Vai sentindo que fica bom para você. Esse shadow aqui é a sombra que fica em volta do formulário. A gente pode aumentar e diminuir. Vou colocar uma cor preta aqui para aparecer mais para vocês, ó. Deixa um pouquinho mais escuro, ó. Está vendo? Então, a gente tem que ir sentindo aqui para ver como que fica mais bacana. Agora eu vou aumentar um pouquinho o spread. Está vendo, ó? Já ficou bem melhor. Já está aparecendo mais aqui no nosso formulário. Assim ele dá um pouco de profundidade para o formulário. Com o formulário mais destacado, tá? E agora a gente vai mudar o que agora? A gente vai mudar o campinho de login aqui, ó. Vamos trocar a cor dele. Vou pegar aqui no Photoshop a cor da logo aqui, né? Vou pegar aqui. Aqui ele usa a cor hexadecimal. Então, a gente vai trocar aqui, ó. O fundo. Esse background é esse que está aqui, ó. E esse aqui, over, é quando você passa o mouse ele vai mudar a cor. Então, vamos lá. Vamos pôr o amarelinho aqui da logo. Quando eu passar o mouse. Fica bem legal. Agora a gente vai mudar a borda também, ó. A borda do over. Vamos colocar o amarelinho também. E o azulzinho quando estiver estático. Então, aqui já deu outra cara, né? A gente pode mudar também, ó. O shadow do texto. Está vendo que tem um texto aqui? Ele está meio azulzinho. A gente pode colocar uma outra cor, tá? Até para tirar esse... Se você quiser. Está vendo que tem uma sombrinha também aqui, ó. E aqui uma coisa que eu gosto de mudar bastante sempre é esse texto aqui. Eu sempre deixo preto. Está vendo que dá um destaque maior, tá? Mas você pode colocar outra cor também. Branco, vermelho. Pode colocar a cor que você quiser. Está bom? Nesse caso aqui a gente vai usar a cor do projeto mesmo. E eu vou tirar essa sombra aqui. Está vendo, ó? Ficou bem legal. Bem básico, mas bem bonito assim. A gente pode colocar também aqui, ó. Se você quiser, uma bordinha redonda aqui nessa parte do formulário. Podemos aumentar a cor, o tamanho da fonte, as bordas. Mas geralmente eu altero só isso. Só esses campos que eu altero. Fica bem legal e dá uma aparência, um cuidado que você teve no teu projeto. Está vendo, ó? Coloquei dois ali e já deu uma diferençazinha. Ó, não fica aquele quadradão. Precisa mais do que isso também. É só clicar em publicar e ele já vai salvar o teu projeto. Está bom, pessoal? Por hoje é só. Era só um vídeo rápido, uma dica de um plugin. E da semana que vem. E aí E aí O que é isso?